Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Um conceito que é importante para a gente entender a farmacologia do Ayurveda é... Anotem aí... GAMITVA, GAMITVA, não sei como se pronuncia, eu só li, não sei como se pronuncia. Ele é o aspecto fundamental para a gente entender por que algumas coisas funcionam para alguém, para outras não funcionam, é traduzido livremente por mim mesmo como afinidade. Então assim, afinidade não é uma palavra radical, mas é uma palavra importante. Se você tem uma afinidade com uma pessoa, não quer dizer que você vai estar sempre com ela, que você vai estar sempre gostando dela, alguma coisa assim. Mas no geral, ela tem uma tendência para ir para aquele canto, né? Essa palavra tendência vai junto dessa ideia de afinidade, ok? Então, por exemplo, para o Ayurveda faz sentido a gente dizer que as estruturas físicas, elas refletem, elas refletem, não sei se eu posso dizer isso, mas entendo no sentido de que assim, elas manifestam algumas características que estão dentro dela. Por exemplo, a gente tem essa florzinha daqui, tá? Essa florzinha daqui, ela tem uma estrutura mais montilinha, ela tem uma estrutura mais pontiagudinha, ela tem uma estrutura mais fina, ela tem uma estrutura mais vata. Então a gente, pelo conceito de gamito, a gente diz que essa estrutura física, ela provavelmente vai ter um efeito mais vato no teu sistema, ok? Porque isso é um conceito importante dentro da farmacologia do Ayurveda. O simples fato de você pensar naquela erva, já faz você minimamente ressoar naquela frequência. Como é que você pode dizer que isso daí, em algum grau, faz sentido na tua vida? Já tomou algum porreo, uma ideia significativa? Depois, quando você lembrava da cerveja, você voltava a ficar enjoado? Ah, quando você passa mal com a comida. Isso, quando você passa mal com a comida. Pelo simples fato de você lembrar daquela comida, acontece alguma coisa no teu sistema. Veja bem, aquele negócio tá na tua frente? Não. Teve algum efeito material no teu sistema, no sentido sensorial? Naquele momento que você tá lembrando? Não. Não. Mas você lembrar daquilo, já faz o teu sistema vibrar num determinado sentido, e você sente efeito diferente, não sente? Sim. Então, pro Ayurveda, você só lembrar de uma planta, depois que você usou ela, aquilo já gerou um processo de impressão na tua mente, você simplesmente lembrar daquilo, aquilo já ativa aquele tipo de frequência. Exato, né? É, não faz sentido. Então, assim, nesse sentido, você tá com pessoas que sejam mais saudáveis, você tá com uma vivência, com um hábito mais saudável, e você ficar se lembrando disso, faz com que o teu sistema vibre numa frequência mais saudável. Por isso que o papel da oração, do Imanga, ele é tão importante na cultura médica. Porque eles reativam a cada instante do seu processo vibratório, num determinado sentido, mesmo que você não esteja fisicamente perto dele. Você fica cantando Onamashivaya, você fica cantando Hare Krishna, você fica cantando Onamonarayana, ou qualquer coisa assim. Um monte de coisas que você já vivenciou, e que fizeram boas impressões de saúde no teu sistema, no momento em que você ativa aquele interruptor de novo, aquilo gera processos fisiológicos que facilitam o teu processo de cura. Que, mais ou menos, na nossa cultura popular, é as benzedeiras que ficam fazendo as rezas e não sei o que e tal, e aquilo vai gerando um processo de atuação mental. Isso a gente até consegue minimamente descrever. Quando você fala uma coisa, tua memória ativa uma parte do cérebro, ou a tua memória ativa uma outra parte do teu cérebro, você secreta aquilo. A perspectiva bioquímica não sobe pelas paredes com uma hipótese dessa, ok? Então, esse conceito de afinidade, de similaridade, é um aspecto muito importante como uma tendência, ok? Mas você dizer que o pipo ali tem um gamito em relação ao pulmão, não quer dizer que necessariamente quando você usar ele vai funcionar naquilo dali, porque ele não vai entrar com outras afinidades também. Se você tem um sistema que é mais vata, ou mais crita, ou mais caro, e isso é uma parte super interessante da farmacologia dele. Ele fala assim, olha, por exemplo, o pipo ali, ele é picante, ele deve ser também em algum grau doce, em algum grau ácido. Não sei quais são as fracias do pipo, mas suponho, ok? E aí ele fala assim, em termos de vata, o fato de ele ser mais doce vai ajudar ele. Em termos de capa, o fato de ele ser mais picante vai ajudar ele. Em termos de pita, não sei o que, vai ajudar ele. É a mesma substância, mas no organismo que ele entrou, ele vai afinar de acordo com o que o corpo precisa. Por isso que eu falo para as pessoas assim, olha, o tônico que eu passo no início do acompanhamento terapêutico, ele não necessariamente vai ser horroroso, porque a chance do teu sistema estar precisando mais do amargo, do picante, da disminigente, é quase que certo. E ao longo do tempo as pessoas falam assim, ah, ele não está com gosto tão ruim mais. Eu falei, que bom, você está mais saudável. Não é que você, de alguma forma, se adaptou mais ao gosto. Se vocês quiserem fazer alguma experiência, eu dou um pouco de trífalo para vocês, e vocês põem na boca e mastigam, não vai falar que ele está sentindo o gosto ácido. Ou você está falando que vai sentir o gosto amargo, ou você vai estar falando que está sentindo o gosto picante, não é tão bom. Mas assim, o que o teu corpo vivencia, está muito relacionado a esse sentido de gamitua. Que eu não sei se é isso que eu pronuncio, então eu vou pronunciar em português. Isso daí que é afinidade. Mas é afinidades, tanto da planta, do d'ávia, quanto do sistema. A gente sempre está, nesse aspecto, relacionando dois bolos de prano. O que é o teu sistema ambulante, e o que é que é no sistema um pouco mais estável. E quando você fala afinidade, se a pessoa, por exemplo, estiver intoxicada, vai contribuir também? Me explica melhor essa pergunta. Por exemplo, uma pessoa que está com o cafo muito agravado. Ela está com... tem algumas... Ela tem um excesso de gurnas oleoso, pesado, viscoso, lento. Mas também vai gerar afinidade, se você colocar alguma... Aí, o que que acontece no teu sistema? Entrou no sistema, o teu sistema está com baixo nível de ama, de toxina, vai acontecer o seguinte. O teu sistema olha e fala, eu preciso dos atributos de quente, picante, agitado, para mim. Vai e pega. E aí, usa esses atributos. E esses atributos geram ações. Vai aumentar o nível de atividade metabólica, vai fazer com que o teu corpo consiga excretar mais não sei o que, vai fazer com que o movimento peristáltico limpe mais o muco, não sei o que e tal. Ok? Isso é um organismo sem ama. Um organismo com ama, nunca sabe. Se o teu corpo vai pegar aquilo numa orientação saudável ou não. Que o grande problema do Ayurveda, e só tem basicamente ele num nível fisiológico, que é ama. Que é a capacidade do plano atuar de uma maneira pervertida. 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 Viu? Olha o ama atuando aí. Então, nesse sentido, o Ayurveda, ele fala assim, olha, a mesma pessoa, a mesma andrávia, dependendo se teu corpo está com ama ou não, o plano vibra de uma forma diferente. Certo? É a mesma coisa que você pegar um disco de vinil e botar ele para tocar numa vitrola que esteja com agulha boa, ou numa vitrola que a agulha esteja toda zoada. O mesmo disco de vinil, o mesmo aparelho, dependendo da agulha, que aí é como o plano está atuando. Vai funcionar de uma maneira diferente, não é verdade? Eu sinto que provavelmente quando estiver nesse esquema de muito ama, o corpo é mais fácil dele entrar no sistema de compensação. Em que sentido? No sistema de você não estar comendo aquilo que está te fazendo bem, mas você está compensando. Por exemplo, você come primeiro muito sal e aí para compensar o muito sal você vai no muito doce. Aí você fica variando de dois opostos para manter um equilíbrio que já não existe. Na verdade, no Ayurveda, quando você está intoxicado, quando você entra num caminho de ama, de perda de inteligência celular, você só vai a ladeira abaixo. Você não fica, tipo, descendo um pouquinho e querendo subir. Descendo mais um pouquinho e querendo subir um pouquinho. Você está com uma pessoa de constituição mais pita, quando ela está sem ama, ela dá preferência aos raças. Amargo, adstringente e doce. Quando ela está num quadro de saama, pita, que é um quadro onde a ama está predominando, ela já está com o mecanismo dela poluído e o prana está falando de uma maneira perturbada, ela vai dar preferência ao ácido, ao picante e ao salgado e ela não vai querer comer as outras coisas. Então, esse mecanismo de compensação, nesse sentido que você falou, poderia ser entendido no Ayurveda, sim. Uma pessoa de constituição cafa, quando ela está com o cafa agravado, ela vai comer um pouco do salgado, porque ela está querendo daquilo dali, porque aquilo já faz mal a ela. Aí depois ela vai um pouco para o doce, porque aquilo já vai fazer mal para ela. Mas ela não vai para o picante. Claro, exatamente. Então, ele pode até estar fazendo esse manejo de conseguir fazer com que cada vez você enfie mais o pé na jaca. Aí você enfia um pouco mais o pé na jaca aqui e depois você enfia um pouco mais a mão. Aí você enfia um pouco mais o pé e você enfia um pouco mais a mão. Aí você não está botando o pé e tirando um pouco, não é? Você está cada vez mais se afundando no lobo. É interessante porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu estou sentindo o meu corpo, o meu corpo necessita disso. Isso não é real, não é essa necessidade real, é a compensação. É, essa palavra compensação não pode ser um pouco ousada, assim, arriscada. Eu diria que seria mais seguro usar o mecanismo de aceleração do sistema em uma determinada direção, ok? Ela fala assim, ah, eu estou me sentindo mal, eu vi muita pizza ontem, então eu acho melhor ir beber hoje de novo, porque aí eu vou ficar melhor. Certo? Isso é um discurso que acontece, né? Bebe mais que melhora. O que isso significa? Você cada vez mais está afundando o teu pé e está falando o seguinte, ah, pelo menos agora eu não estou sentindo daqui para baixo. Beleza, melhorei, em um certo sentido. Aí não estou sentindo daqui para baixo. Aí cada vez mais você está ferrado, mas você está mais com inconsciência. Porque a ama nubla o processo de, que a gente chama de teitos, que é a capacidade de, a célula está inteligente. Ok? A gente só pode rever uma explicação que você deu, se uma pessoa provar triplo, um vai dizer amargo, outro vai dizer picante. Isso quer dizer que na pessoa o amargo está mais predominante ou ao contrário? É o contrário. Depende se ela está num quadro de nirama dosha, que significa que se ela está num quadro onde o mecanismo dela está comprando a governando, ela vai pegar os atributos que são favoráveis a ela. Ok? Porque se ela está num quadro de saama dosha, um quadro onde a ama está predominando, o nível de toxina está muito alto, e o sistema vai pegar os atributos que fazem mal a ela. Porque a ama é uma capacidade do teu sistema ser sequestrado por um outro princípio de inteligência. Um princípio de inteligência que te destrói. Que provavelmente é cheio desse círculo que você descreveu agora. Você vai caminhando nessa direção. Por isso que você, cada vez mais, o que eu chamo da explicação dos grêmios. Todo mundo assistiu esse vídeo, esse filme, lembra dele, dos fofinhos e dos diabólicos. O nosso sistema é a mesma coisa. Quando ele está governado por Ana, os grêmios estão secos. Quando ele está governado por Ana, os grêmios estão morados. Todo mundo entendeu essa metáfora. Seguindo, fica aqui, quando a gente está intoxicado, a gente gosta e pede, corre atrás das coisas que fazem mal para a gente. Por tendência. Certo? Aí tem um aspecto que deixa essa situação indeterminada. Que é, na Ayurveda, todos os problemas vêm com um atentado contra o discernimento. Quando você esquece que você é divino por algum motivo, o teu sistema faz prague a parar. Que é um atentado contra o intelecto. Uma tradução que eu acho, assim, malentável. Mas, isso significa que é, você comete uma violência a todo o teu conhecimento celular, toda a tua inteligência fisiológica, de que você, pra você, eu, uma pessoa com instituição preta, cara, ácido vai ter uma tendência sempre a me fazer mal. A não ser que eu esteja num clima muito duvado, não sei o que e tal. Então, no Ayurveda, todos os problemas acontecem a partir de prague a parar. Que é o atentado contra o discernimento. Ok? Então, uma pessoa, quando está num estado de muita alma, ainda existe, pelo fato dela estar viva, um frana se manifestando ali. Só que ela passa por uma capa de burrice institucional. E essa burrice institucional, o cara lá do porta-aviões devia estar assim, ele fica assim. E aí sai tudo errado. Ok? Então, o que que acontece? Mas sempre a tua célula, esse é um aspecto importante no Ayurveda, sempre a tua célula vai estar falando isso. Se o teu sistema vai estar escutando isso, é por uma questão de ângulo. Não é porque a tua célula parou de falar isso. Ok? O único momento que a tua célula para de falar isso, é quando o teu arrancada, que é o teu princípio de formação no teu indivíduo, se dissolve, e aí você perde a capacidade de coordenar qualquer coisa, e aí gera câncer, e aí a tua própria célula começa a falar isso. Não é mais uma camada de ama. Nesse sentido, um dos princípios piores de adoecimento é a pessoa não ter um ego bem formado. Mas isso é mais dentro da parte da psicologia véia, então, é um outro aspecto. Ele não é um aspecto muito do que a gente está falando de Ayurveda em termos de águia, etc. E nessa questão aí da afinidade da tendência, repetiu, mas só para ver se eu entendi. Por isso que quando a pessoa está mais saudável, por exemplo, o chá, você sente mais efeito mais rápido, quando você está mais saudável. Por dois aspectos. Pelo aspecto de que Prana comunica com Prana sem interferência, ok? Não tem ninguém conversando entre eu e você. E pelo outro aspecto de que Prana, ele é uma estrutura de castelo de cartas. No momento em que você tem uma organização fantástica com as cartas, você consegue criar estruturas que não existem de uma forma mais densa, mas de uma maneira mais abstrata, mas formam padrões. E esses padrões atuam. Essa é uma... É basicamente o seguinte. Suponha que você comece a girar água no balde, ok? Depois de um tempo, você girando água no balde, cria-se um efeito. Que emerge daquilo ali que a gente chama de correnteza. A correnteza não está ali, nem está na tua mão, ok? Não é você olhando a mão, você não consegue enxergar a correnteza. Você olhando a água, você não consegue enxergar a correnteza. É um efeito da combinação dessas ações, ok? Então o pranem tem esse aspecto também. É um aspecto que emerge a partir de uma organização muito sutil da matéria. Imagina o seguinte. O que faz a diferença de um diamante para um grafite? É o grau de organização do carbono, né? Mas ainda daria para você fazer um diamante mais perfeito, ok? Nesse sentido, o pranem sempre pode se manifestar de uma maneira um pouco mais organizada. Então quanto mais saudável você está, mais os pranem atingem camadas sutis de existência. Então você começa a conversar com os deuses, no bom sentido da coisa. Você começa a ter uma intuição de que você começa a escutar o futuro em um determinado sentido. Que é o que o yoga chama de sidris, ok? Quando o teu sistema fica muito, muito, muito alinhado e tem pouca perturbação do prana, ele começa a conversar com o prana cósmico. E aí é uma outra dimensão do que a gente está falando. Se o prana aqui da gente, da planta, já é um papo pirado o suficiente, imagina o que é a ideia da conversa com o prana cósmico. E aí, bom, aí é muita pedação, assim. Por enquanto, por hoje, eu acho que a gente está bem aqui com o pé no chão, mãozinha na terra e tal, ok? Mas dê uma noção do que é esse conceito de afinidades, ok? Ele é super importante e sem ele a gente não consegue fazer quase nada. Porque o que a gente vai conversar agora de Bunes e Carmes, ele é depois desse conceito de gamina. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.